Você vai sentir na pele agora Todo mal que sempre me causou Você já não está mais com essa bola Está mais por baixo aqui Chegou a hora de ligar o troto Você foi pra mim muito ruim Não quero te ver mais nem um pouco Agora vai e não volta mais aqui Você tem que pagar, você tem que pagar 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 Você vai sentir na pele agora Todo mal que sempre me causou Você já não está mais com essa bola Está mais por baixo que... Chegou a hora de lhe dar o troco Você foi pra mim muito ruim Não quero te ver mais nem um pouco Agora vai e não volta mais aqui Você tem que pagar, você tem que pagar 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 Você tem que pagar